Chave de Ouro, Luto. Banda Chora Morte Luís Filipe, estamos sem palavras. Nesta quarta-feira, dia 28, a banda Chave de Ouro anunciou nas suas redes sociais que um dos membros Luís Filipe, morreu. A banda de música popular portuguesa é conhecida pelo seu êxito Pai da Criança. A notícia que não queríamos receber. Infelizmente, comunicamos que o nosso colega e amigo O Freque, o nosso homem da guitarra, depois de quase dois meses a lutar pela vida. Não resistiu e faleceu hoje. Vírgula começou por escrever a banda na sua conta oficial do Instagram. Estamos sem palavras, resta-nos endereçar as nossas mais sentidas condolências à sua família. Para nós ficam as boas recordações dos muitos momentos bem passados na sua companhia. E o seu orgulho em pertencer ao nosso projeto. Até um dia. Aspas. Na página do Facebook do grupo é anunciado ainda que o funeral se realiza-se, dia 29 de dezembro.